Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal Edmilson Martins Invenções Eu sempre tive dificuldade aqui nessa parte traseira do meu tratorzinho A gente está fazendo o alinhamento deles, dessas rodas Elas sempre ficam ou para dentro, fechadas ou abertas Então, pesquisando na internet Descobri uma maneira do nosso colega Mazinho do canal Eleto Mazinho E eu vou estar em seguida mostrando como é que eu vou fazer Para travar essas rodas de forma aliada Peguei as dicas dele e vou pôr em prática Desde já, peço aos colegas que assistem o nosso canal E agradeço pelo número de visualizações Porém, dei uma meta a cumprir Que seria os mil inscritos E estou nessa batalha aí Agradeço pela inscrição Faço o apelo em gostar das minhas invenções As minhas adaptações Que possam estar aí somando Se inscrevendo no meu canal Para estar crescendo, fortalecendo Estava me alzendo Já mais tinha gravado uns vídeos E vou estar postando Algumas mudanças aqui em breve Então pessoal, estou aqui com as Consegui umas novas torres Acho mais prático de Modificar Hoje eu vou estar encolhendo essas molas aqui Fazendo encolhimento Retirando essa parte aqui E colocando os coxinhos do coça Que lá já é adaptado para ele Não vai ter dificuldade Aproveitei esse eixo aqui Que era dele Eu estava sozinho antes Ele se chama de diferencial Mas aqui é só para manter A largura De um metro Já era anteriormente Aí eu vou estar alinhando aqui Com esse cano Está dando os pingos de soldo aqui Na roda Aí com ela O cano é retinho Vou estar conseguindo alinhar E vou estar fazendo O travamento da roda Uma a outra Por um cano Passando por cima da caixa de marcha Não tem régua Depois eu faço outro vídeo Para explicar melhor